Mas, assim, as pessoas têm muita curiosidade em saber um pouco mais de você. Essa história do trem, do ônibus, é tão gostoso você entender como aquilo começou, né, Elô? Aí vou até te contar, você falou do trem, vou até te contar uma coisa engraçada. Eu, como professoranda ainda, ainda estava indo de trem lá para o Padre Miguel, e era dia das crianças. Aí eu peguei e fui na Rua da Alfândega, que era a rua que vendia os brinquedos mais em conta. Eu ganhava aquele saláriozinho de professora, que vocês sabem como é que é. Comprei um monte de bonequinha, eu tinha 32 crianças que eu tomava conta. Eu sei, aquelas de plástico. De plástico. Pronto, eu já sei. Então, eram tantas meninas e tantos meninos. Era carrinho para os meninos, aqueles ônibuzinhos e para as meninas de bonequinha. Aliás, mentira, dos meninos eram as bolinhas. As bolas, né? É, os caminhõezinhos foi uma outra ocasião. Essas eram as bolas e as bonecas. Aí eu peguei a sacola, era uma sacola de papel, eu aqui segurando. Chegou na estação. Vai, empurra, empurra. Ai, não. Eu saí só com a alça da sacola. Ah, gente. As bolas, por isso que eu lembrei que era... Ah, gente. As bolas se perderam no meio do trem, as bonecas, tudo. Poxa, a gente... E não dava tempo de eu catar tudo. Ah, não dava, porque eu tenho. Não. Foi um tal de tudo. Ninguém te ajudou. Só vi gente correndo para pegar. Mas para si própria, né? Porque não deu tempo. Eu fiquei tão chocada que eu cheguei. Eu tinha prometido para eles. Quando eu cheguei na sala... Tia, cadê? Cadê o brinquedo do Dia das Crianças? Falei, meu Deus, tem que voltar na Rua da Alfândega, comprar tudo novamente e levar para as crianças no outro dia. Foi o que eu fiz, né? Mas você vê como que era para sair do trem. Eu com essa cola de papel. Mas hoje em dia não é tão diferente. Empurra. Quando eu vi... E ainda pior que eu saí, não tinha percebido, sabe? Gozado. Ai, gente. Ai, quando eu olho, só estava com a alça. Ai, foi triste. Aquele momento que você falou em trem, eu me lembrei dessa história agora. 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 Obrigado.